E a presidenta Dilma Rousseff escreveu pela rede social Twitter uma mensagem aos brasileiros. A presidenta Dilma disse que sente imensamente por todos os brasileiros e também pelos jogadores. E citou o verso de um samba da década de 60. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.